Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal de artesanato Arte Canaã, ao nosso quadro de perguntas e respostas. Bom pessoal, antes de darmos início aqui ao nosso quadro de perguntas e respostas, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio, de estarem compartilhando os vídeos, de estarem comentando nos vídeos, de estarem clicando no like, isso é muito importante, ajuda bastante aqui a divulgação do canal Arte Canaã, ajuda a levar essa arte, levar esse artesanato para mais pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês, continuem clicando no like, continuem comentando nos vídeos, que isso é sempre bom para a gente, para o canal, para mim, para todo mundo. E além disso, eu gostaria também de mandar um grande abraço, em especial, para um amigo meu de Fortaleza, Nelson. Nelson, meu querido, um grande abraço para você, para sua esposa, para toda a sua família, tá certo? Nelson é uma pessoa que tem sempre dado um apoio bem legal aqui no canal, que tem sempre acompanhado os vídeos, clicando no like. Então, Nelson, meu querido, um grande abraço para você, um grande abraço para toda a sua família, que Deus abençoe grandemente toda a sua família, tá certo, Nelson? Muito bem, meu amigo artesão, minha amiga artesana. Olha só, pessoal, eu sei que eu estou devendo alguns vídeos para vocês, eu estou preparando uma série de vídeos. Por esses dias, eu tive o curso presencial, que me tomou bastante tempo, tá? E nesse curso presencial, eu ensino técnicas avançadas. Aqui no canal Arte Cana, eu estou ensinando algumas técnicas básicas, né? Para você aprender a começar a trabalhar com a luminária. E no meu curso presencial, eu ensino técnicas avançadas, né? São coisas que você precisa ter um... Como é que eu posso dizer? Um conhecimento um pouco maior, precisa ter uma técnica um pouco melhor nas mãos, né? Precisa ter mais prática para você poder pegar direito. E muitas pessoas têm me pedido, né? Pessoas de fora, de outras cidades, que não têm condições de fazer o curso presencial comigo, me pediram então para que eu filmasse isso e que elas estariam dispostas a comprar, tá? Como vocês sabem, a minha intenção aqui com o canal Arte Cana sempre foi dar uma força, sempre foi ajudar, mas sem ter o interesse de ganhar dinheiro com isso, tá? Porém, eu estou fazendo essa série de vídeos, tá? De técnicas avançadas, principalmente de desbaste, né? De baixo relevo, né? Que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade. Então, eu estou fazendo esses vídeos, tá? É uma série de vídeos, são vários vídeos sobre isso, né? Que eu ensino a fazer as ferramentas, eu ensino tudo direitinho. Então, por conta disso, eu estou me dedicando agora para fazer isso, para disponibilizar para esse pessoal, tá certo? Mas, logo, logo eu vou retomar aqui com as nossas dicas básicas, né? Com o nosso trabalho, na verdade, tá bom? Bom, então vamos lá ao nosso quadro de perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu vou responder é do Marcos Sena. Amigo Guilherme, qual tipo de lâmpada posso usar na luminária? Obrigado, amigo. Amigo Marcos, ó, as lâmpadas que eu costumo usar nas minhas luminárias são essas que você está vendo aí no vídeo agora, tá? Nós temos dessas aí coloridas, né? A branca, normal. Eu uso essa, esse tipo de lâmpada, porque ela é a lâmpada fria, né? Ela não tem, ela não gera muito calor, tá? Aquelas lâmpadas antigas, eu acho que nem vende mais aquilo, ou até mais difícil de achar. Eu não recomendo. Ela dá um efeito bem legal na peça, isso é verdade. Mas, para você deixar uma noite inteira ligada, eu não recomendo, tá certo? Você pode usar também fita de LED. Uma fitazinha que você cola por dentro da peça, que fica bem legal também. Só que aí a fita de LED você já precisa ter um conhecimento um pouquinho maior de eletrônica, tá? De eletricidade. Você precisa ligar os fiozinhos, é um pouco mais complicado do que só você colocar um bocal e arrosquear uma lâmpada, tá certo? Mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente, falando dessas fitazinhas de LED, que também é uma coisa bem legal, tá certo? E você pode usar também aquelas lâmpadas fluorescentes, grandes, como você está vendo aí agora. Mas, para esse tipo, você vai precisar de capacitor, você vai precisar de algumas coisas dentro dela, tá? Essa lâmpada eu uso mais pra uma luminária que vá ser numa varanda, uma luminária grande, tá? Uma luminária de um metro, um metro e meio, uma luminária de dois metros, tá? Que vai ficar num canto de uma sala, num canto ou no hall de um prédio, uma coisa assim. Então, aí você pode usar esse tipo de lâmpada que dá um efeito bem legal, tá certo? Bom, as lâmpadas que eu costumo usar, que são essas, né? Cada lâmpada serve pra um tipo específico de luminária e isso vai ao critério... Isso vai ao seu critério, ao critério do artesão quando está fazendo, tá certo? Mas, normalmente, eu uso aquelas pequenininhas mesmo que eu mostrei no começo, tá bom, Marcos? Bom, agora nós temos aqui a pergunta do John Lennon. Uau, John Lennon? Que legal! Gostei do nome, John Lennon. Meu amigo, boa tarde. Gosto muito dos seus vídeos. Parabéns. Obrigado, John. Gostaria de saber qual tinta você usa na luminária. John Lennon, meu querido, olha só. Eu costumo usar esmalte sintético, tá? Eu acredito que é a tinta, né? Eu já fiz alguns outros testes com outras tintas, tinta látex, tinta acrílica. E aqui me dá um resultado, me dá uma coloração que eu mais gosto. É o esmalte sintético. Aplicado com lata de spray mesmo. Essas latas de spray que você está vendo aí agora. Então, eu gosto de usar lata de spray. Porém, eu também uso essas latinhas de tinta, independente da marca, tá? Pode ser qualquer marca, contanto que seja esmalte sintético. E essas latinhas eu aplico com a minha pistola de aerógrafo, tá? Porém, quando eu faço com a pistola de aerógrafo, a tinta tem que ser diluída. Eu diluo em 50% de itiner ou de água raso, de solvente, solvente indicado pelo fabricante, tá? Então, eu dissolvo a 50% uma medida de tinta para uma medida do solvente, tá certo? Então, o que que acontece? Ela fica muito ralinha. Isso é bom para não entupir a nossa pistola, né? Para não entupir a pistola de aerógrafo. E só que na peça fica uma camada bem fininha. Então, o que que eu costumo fazer? Eu costumo, quando aplico com a pistola de aerógrafo, eu costumo utilizar uma lata de verniz em spray. Essa que você está vendo aí agora no vídeo. Independente da marca, contanto que o spray seja incolor, que o verniz seja incolor, tá certo? Para que ele não altere as características da tinta na peça. Isso serve tanto para você aplicar por cima da tinta, como para aplicar em uma peça em que você não tenha pintura, que seja o PVC cru. Só para que ela tenha uma resistência mecânica melhor e para que ele fique um aspecto melhor, tá? Um aspecto mais bonito, mais brilhante. Fica quase que um verniz vitral. Eu não uso verniz vitral, tá bom? Não é verniz vitral. Então, esse verniz serve para dar um visual mais bonito à sua peça. Além disso, também tem algumas técnicas que você pode usar com laca, tá? A laca que você quer um tipo de tinta que você passa na peça toda. Eu tenho aqui um pincel que eu posso te mostrar. Esse pincel de cerdas macias, tá? Ele é bem largo. Por quê? Eu passo a laca inteira na peça, tá? Diluída em água. Espero ela secar um pouquinho. Depois que ela seca um pouquinho, eu pego este pincel, molho na água e vou passando na peça. Então, a peça vai dar uma aparência de madeira, uma coisa assim. Por exemplo, eu faço uma coisa que fica bem legal. Eu pego marrom, tá? Marrom escuro e ocre. Que é um amarelo escuro, um ocre, tá? E passo o marrom na peça toda. Por cima, eu passo o ocre. Depois, ainda com ela úmida, eu venho com o pincel molhado na água e passo. Dá um aspecto de madeira bem legal à peça, tá certo? Só que detalhe, com esta técnica, a sua peça vai perder luminosidade. Ou seja, ela vai clarear menos. Então, tome cuidado quando for utilizar tanto tintas escuras como esse tipo de pintura, tá? Esse tipo de pintura mais escura é mais indicado para uma peça que ela é bem aberta, né? Que consiga passar muita luminosidade, porque senão a peça fica muito escura. Tá certo, John Lennon? Vamos agora à pergunta do Alisson Ferreira. Oi, Guilherme. Meu nome é Alisson. Comprei uma micro-retífica e estou começando a fazer as luminárias. Eu queria saber como dar um bom acabamento depois de furar ou cortar o cano. Fica um resto de sujeira dentro dos furos. O que devo fazer? Fica com Deus. Deus é contigo. Obrigado, Alisson. Bom, o que você tem que fazer? Os furos, quando você vai fazer furo, eu recomendo que você utilize broca, tá? Eu acredito que aqui no vídeo não vai dar para você ver, então eu estou colocando uma foto agora, uma foto bem detalhada. Esta broquinha é a mais indicada para você fazer furo. Por quê? Porque essa ponta dela, ela faz um furo limpo, tá? O furo não vai sair sujo, não vai sair cheio de rebarbas, né? Você também pode usar para fazer os furos estas limas aqui do lado, porque como elas são cônicas, ela deixa a superfície do PVC, ela já deixa limpa, ela já faz um furo limpo, tá certo? Então você pode usar ou uma broca ou essa lima cônica, tá certo? Para você fazer o seu furo, para que o seu furo fique mais bonito, fique mais limpo e que você não precise gastar muito tempo para dar o acabamento. Depois dos furos feitos, eu aconselho você que você pegue uma lixa e passe por dentro do PVC. Normal, pega a lixa com a mão, enfia a mão dentro do PVC e passa ela por dentro do PVC. Porque por dentro do PVC também fica uma sujeirinha que com essa lixada interna você consegue tirar, tá certo? Agora vamos à pergunta da Isis. Isis Risi. Risi. Bom, desculpa Isis se essa não for a pronúncia correta do teu nome, tá bom? Oi Guilherme, adoro os seus vídeos, mas nesse você disse que ia dar o link de onde você compra a sua retífica no Mercado Livre. E não deu. Dá para passar para a gente? Inclusive as pecinhas também. Obrigado. Isis, eu vou abrir agora a minha tela aqui do computador. Vamos ver. Aqui. Eu estou aqui no vídeo, certo? Quando você vem aqui embaixo, você tem aqui, ó, publicado 5 de outubro e tal. E você tem aqui, ó, mostrar mais. Se você clicar aqui, você vai ver todos os links, ó. Aqui eu deixei o link da máquina no Mercado Livre, deixei o link das pontas, deixei o meu Skype Art Canaan, o Skype do Art Canaan, que eu até peço a vocês que se você tiver Skype, você adicione lá para que eu possa colocar você no grupo do Skype, né? Para que a gente possa trocar uma ideia, para que a gente possa estar sempre conversando, tá bom? Aqui eu tenho a newsletter, que é onde você pode cadastrar o seu e-mail, para que você receba pelo seu e-mail o link de todos os vídeos novos que forem sendo postados aqui no canal. Tá bom, Isis? Então, tá tudo aqui, ó. Tudo que você precisa tá aqui na descrição do vídeo. Basta que você clique no botãozinho mostrar mais. Tá certo? Mais uma pergunta da Isis. Vamos lá. Oi, novamente. Oi, novamente, Isis. Tudo bom? Tenho um conjunto de pecinhas diamantadas e outras também, mas não sei para que serve quase todas. Teria como fazer um vídeo mostrando isso para a gente? Ia ajudar demais. Desde já agradeço e um grande abraço. Ok, Isis. Nessa foto que eu vou colocar aqui para você agora, você pode ver, essas peças que eu estou marcando agora, eu uso elas para o recorte, tá? Desde essa fininha aqui, até essa mais grossinha, eu uso elas para recortar, tá? Para que eu faça o recorte quando eu vou abrir uma área em 3D ou algo assim. Então, eu uso essas aqui para recortar. Essas fininhas aqui e essa daqui que é a broquinha, eu uso para fazer furos, tá? Quando eu quero somente furo. Essas duas eu uso para fazer o desbaste, né? O baixo relevo. E essas aqui eu uso para fazer detalhes, né? Alguns detalhes na peça, alguns vazados, alguns detalhes que eu quero. Para fazer esses detalhezinhos, né? Eu uso essas aqui. Então, Isis, cada uma dessas peças, dessas pontas, você pode usar de várias maneiras, tá? Você pode usar a que eu disse que eu uso para corte, você pode usar para furo. A que eu disse que eu uso para furo, você pode usar para corte. Então, eu acredito que isso depende muito da sua adaptação, tá? Faça testes. Se você quer cortar, corte com uma. Depois você troca, corta com a outra, vê qual é a melhor, qual que você se sente melhor. Qual que você se sente... Qual que o seu trabalho fica mais bem acabado e que você se sente melhor, mais confortável para fazer. Tá certo? Vamos, então, a próxima pergunta do Carlos Brás. Olá, eu me chamo Marconi. Tá bom. E estou começando agora na arte das luminárias. Tenho uma dúvida que talvez seja até simples para você me responder. Olha, qual seria o melhor cano PVC para se trabalhar com ele? Digo, a marca mesmo. Tipo Tigre, Plaslite, Amanco, Tracona ou Crona, que é o que eu uso. Por favor, me ajude na escolha do melhor, não importando o preço, para que saia uma peça de qualidade. Desde já, meu, muito obrigado por tudo. Abraço, irmão. Um abraço, Carlos. Carlos não, Marconi. É, o canal dele está com o nome de Carlos, mas o nome dele é Marconi. Tá bom, Marconi. Um abraço para você também, meu querido. Olha só. Eu vou falar uma coisa aqui de como eu faço para escolher o meu PVC, que eu acho que muita gente não sabe e que muita gente talvez fique até surpresa com isso. Quando eu vou comprar o PVC, eu vou na loja de material de construção e eu digo a seguinte frase para o balconista. Eu quero o PVC mais vagabundo e mais barato que você tem. Exatamente isso. Eu vou te explicar o porquê. Pelo seguinte, o cano PVC, como um Tigre, um Amanco, que são canos para construção bons e resistentes, o que acontece? Ele tem a sua densidade do PVC, ela é mais rígida. Então, isso faz com que ele seja mais opaco. Ou seja, ele não tenha tanta transparência, porque ele é rígido, ele é bem duro e ele é resistente para ser usado em obras. Então, quando eu peço o mais barato e o mais vagabundo, por quê? Porque ele é mais maleável, ele é mais flexível e ele é mais transparente. Às vezes, ele é até mais fino do que os canos que tem nome na construção civil. Então, eu costumo sempre pedir o mais barato e o mais vagabundo que tem. E as peças sempre saíram muito boas, muito bonitas. Justamente porque eu uso o mais barato que tiver o meu alcance. Não para fazer economia, e sim porque para luminárias, eu acredito que seja a peça mais indicada. Porque para quando você colocar o esgoto da sua casa, eu aconselho que você compre um tubo de qualidade. Porque você vai precisar de resistência no tubo. Mas para que você faça uma peça decorativa, você precisa de beleza. E não de qualidade do PVC, concorda? Então é isso, meu amigo Marconi. Fica aí a dica. Compre o mais barato que você achar, o mais vagabundo que você achar, que eu tenho certeza que a sua peça vai ficar show de bola. Dando sequência, vamos à pergunta da Ana Gomes. Olá, Gui. Olá, Ana. Tudo bom? Boa tarde. Comprei tudo para fazer as luminárias, mas não consigo ver perfeição nas minhas peças. Meu esposo diz que está bonito. Nas fotos, até acho que ficou legal. Mas eu vejo que não fica tão bom. Não sei se é a minha mão que está com problema. Se há de mim com falta de talento. Ou se realmente não fica perfeita. Poderia me ajudar nisso? Ana querida, olha só. Pelo visto, você está começando agora. Então, se você está começando agora, realmente as suas peças não vão ficar perfeitas. Mas isso é normal. Todo mundo passa por isso. Hoje, eu tenho quase uma década que eu faço luminária. E até hoje, minhas peças têm algumas coisas que eu acho que eu olho e falo, poxa, isso podia ter ficado melhor. Mas isso é normal. Isso acontece. Todos nós passamos por isso. Quando a gente fala de artesanato, quando a gente fala de produtos para decoração, a gente sempre quer perfeição. Mas nem sempre essa perfeição é possível. Então, o que eu posso lhe ajudar nisso? Treine sua mão. Treine sua destreza. Para que você possa fazer cada vez melhor. Eu te garanto que a tua vigésima peça vai ser melhor do que a sua décima nona. E assim consecutivamente. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar fazendo peças lindíssimas. E que você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu não acredito nem que fui eu que fiz. Porque realmente é assim que acontece. No começo, é complicado, é difícil. O teu controle manual na retífica, até você pegar esse controle manual, requer um tempo de aprendizado. Requer um tempo que você pegue isso. Mas o seu acabamento, ele pode dar uma consertada. Por exemplo, um corte seu. Você vai fazer um corte. Depois você olha e fala, poxa, esse corte não ficou limpinho. Ele ficou meio tortinho, meio não sei o que. Então, o que você faz? Você pega uma lixa. Corta uma tira da lixa. Uma tirazinha. Enfia dentro desse corte. E vai fazendo assim. Para lá, para cá. Pega uma lixa de unha. Aquelas lixas de unha de metal. Sabe qual é? Que manicure usa, que é de ferro. Pois é, pega uma lixinha daquela. E aí vai fazendo o teu acabamento. Que eu tenho certeza que tuas peças vão ficar lindas. Você só precisa mesmo melhorar um pouco a destreza manual. Que isso só vem com o tempo. Não adianta você, na sua primeira peça, tentar fazer uma peça perfeita. O que não vai acontecer, tá? Até hoje, quando eu faço alguma peça nova, algum desenho novo, tem vezes que eu faço o desenho todo, acabo a peça, pinto ela, olho para ela e falo, não gostei, jogo fora. Deixa num canto. Nem faço a parte elétrica dela, deixo ela num canto, porque eu não gostei dela. Então, se eu não gosto, eu não vou passar para os meus clientes aquilo que eu não gosto. Então, eu refaço. Começo tudo de zero. Isso é normal. Acontece. Tá bom? O que eu quero é que você não desanime e que você continue se esforçando, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá certo, Ana? Fica aí a dica. Não desista. Persevere, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, suas peças vão estar muito mais bonitas do que as minhas. Tá bom? Bom, vamos ver agora a pergunta aqui do Romildo Silva. Olá, Guilherme. Tudo bem? Meu nome é Romildo. Gosto muito do seu trabalho e estou me inspirando em você. Parabéns. Gostaria que você me ajudar com uma dúvida. Comecei a fazer algumas peças e gostaria de saber como posso envernizar luminárias de PVC. Eu comprei um verniz à base de água, brilhante, e como posso passar para ela ficar blu? E como posso passar para bem lisar, brilhanteir? Obrigado. Bom, que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado, Romildo. O que eu acho que você está querendo falar é o seguinte. Você comprou um verniz e que você quer deixar a peça bem lisinha e brilhante. Porém, se você comprou uma lata de verniz, uma lata de verniz que você abre assim, e você vai ter que aplicar com pincel ou com rolo, desculpa, sinto muito, você errou, o trabalho não vai ficar perfeito. Por quê? O pincel vai deixar riscos, vai deixar as cerdas. E o rolo normalmente dá, o rolinho de espuma, normalmente dá aquele aspecto de casca de laranja, que é todo irregular. Para que você tenha uma peça lisinha e perfeita, você tem que usar um verniz em spray. Porém, o verniz eu não aconselho que você aplique com pistola de aerógrafo. Eu aconselho que você aplique o verniz somente esse verniz que você está vendo agora na tela, que não precisa ser desta marca, tá bom? Eu uso esse, mas não precisa ser desta marca. Qualquer verniz, desde que seja transparente. Então, você vai aplicar esse verniz da seguinte forma. Você vai pegar a tua peça, a lata de spray, bem sacudida, bem chacoalhada, e a uma distância de uns 20 centímetros, você vai aplicar uma camada bem fininha desse verniz. Bem fininha. Cuidado para que você não aplique uma camada grossa, porque o verniz, por mais que ele seja transparente, ele pode mudar um pouco as características da cor da sua tinta. Então, aplique uma camada bem fininha do verniz, deixe ele secar, deixe o tempo de cura necessário fornecido pelo fabricante, e depois você aplica uma segunda mão também bem fininha. Eu te garanto que, fazendo assim, a tua peça vai ficar lisinha, ela vai ficar com aspecto até de vidro, tá? De tão lisinha que ela fica, tá bom? Bom, Romildo, eu espero ter te ajudado, meu amigo, com esse problema. Faça o teste, compre esse verniz, faça o teste, que eu tenho certeza que a sua peça vai ficar show de bola, tá bom? Vamos agora aqui à pergunta do Anonymous Clan. Tá bom, ele é anônimo, ele não quer se identificar. Ok, tá no seu direito. Olá, Guilherme, belo trabalho. Estou com dificuldade em dar acabamento nas minhas luminárias. Quando faço linhas ou desbaixes, o PVC fica com rebarbas dentro das linhas. Como tirar essas rebarbas e dar um melhor acabamento? Obrigado. Anonymous, meu querido. Esta é uma ótima ferramenta. Acredite. Quando você faz um corte, que você corta ela, eu sempre aconselho você usar a retífica, quando você estiver usando a sua lima para fazer o corte, você vai, depois você volta, vai de novo, tá? Você passa assim umas duas ou três vezes pelo furo. Só isso já vai dar uma limpeza nesse teu recorte, tá? Mas caso ainda fique alguma sujeirinha, estilete. Um estilete bem amoladinho, você pega a tua peça e vai passando aonde ficou. Caso ainda permaneça alguma coisa, alguma sujeira neste recorte, você faz o que eu disse antes nesse vídeo. Pega uma lixa, tira uma tira dessa lixa, você vai cortar assim, você vai cortar aqui uma tirinha da lixa, enfia esta lixa dentro do corte, segura por dentro do PVC, por fora do PVC e vai fazendo assim, como se você estivesse passando fio dental no dente. Então faça isso com a lixa, que ela retira todas essas rebarbas, e quando você for fazer o desbaste, se você estiver usando a ferramenta correta, que eu mostrei aqui, que eu vou colocar a foto mais uma vez para você ver, que é esta daqui, esse tipo de ferramenta, esse tipo de ferramenta fui eu mesmo que fiz, ela é bem simples de fazer, basta você pegar uma ponta que esteja quebrada, ou qualquer uma ponta, e passar uma lima até ela ficar bem fininha, com esse aspecto mesmo de chave de fenda. Mas ela tem que ficar bem fininha mesmo, a ponto de cortar um papel, a ponto de ela ficar bem amolada. Então você basta colocar na sua retífica, que você vai fazer um desbaste, que eu tenho certeza que esse seu desbaste vai ficar com muito menos rebarba para você recortar depois. Tá certo? Agora eu vou responder aqui, pessoal, a pergunta do Tiago e do Pedrinho. O Tiago me pergunta, Oi, boa tarde, quanto custa esta furadeira? Você pode me informar, por favor? E o Pedrinho pergunta, qual o valor dessa retífica? Sobre o Tiago, eu acredito que o Tiago falou furadeira, mas eu acredito que ele também esteja se referindo à micro-retífica. Bom, a micro-retífica hoje, pessoal, nós temos algumas marcas aí pelo mercado, que eu não deveria, mas eu vou falar o nome, que é a Dremel 3000, 4000, 5000, 1 milhão, sei lá qual é o nome dessas bichas que tem por aí. Porém, eu não gosto muito desta marca. Eu prefiro... Essa que eu trabalho hoje, que é a da marca Forte, é uma retífica que teve a maior resistência na minha mão. Eu, até hoje, quase três anos depois, eu só troquei o carvão dessa retífica. Tá bom? Então, eu já tive de outras marcas, até mais caras, e que não tiveram uma vida útil tão boa quanto esta está tendo na minha mão até hoje. Então, o preço médio dessas mais caras, que eu falei, e que eu não gosto, está em torno de 300 e tantos reais. Porém, essa que eu utilizo, e que, pelo incrível que pareça, é a que teve a maior vida útil na minha mão, ela custa em torno de 150 a 160 reais. Lá na descrição desse vídeo, você vai lá embaixo, clica ali em mostrar mais, que vai ter um link do Mercado Livre, que é de onde eu comprei a minha, e é de onde eu compro as minhas pontas. Eu sempre compro tudo meu, eu compro no Mercado Livre. Porém, eu deixo aqui um aviso, que quando você for comprar qualquer coisa no Mercado Livre, você primeiro dê uma olhada na qualificação do vendedor. Veja se esse vendedor, ele é recomendado por outros clientes dele. Nunca compre nada de alguém que não tenha recomendações. Isso é uma recomendação minha. Então, eu sempre passo aqui links para vocês do Mercado Livre, eu sempre passo de pessoas sérias, de pessoas que são bem recomendadas pelo Mercado Livre. Então, fica aí, Tiago, Pedrinho, clica lá, dá uma olhada no link, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da retífica. Agora, vamos à pergunta da Thaís Rebeca. Qual as medidas do cano que você usa? Thaís, querida, olha só, eu uso normalmente o tubo de 100 milímetros e o tubo de 150 milímetros. Acima do de 150 milímetros, o de 200 milímetros, 250 milímetros, eu uso mais para fazer lustres ou para fazer uma coisa muito grande e que aí é bem raro disso acontecer. Tá certo? Normalmente é o de 100 e o de 150. O de 100 milímetros, eu costumo fazer um padrão de 30 centímetros de altura. Isso significa que eu corto o PVC com 30 centímetros. Porém, se eu for colocar aqueles pezinhos, se eu for colocar um pedestal, eu diminuo o PVC para que a altura final dela fique com 30 centímetros para que tenha um padrão. E no tubo de 150 milímetros, eu utilizo uma altura máxima de 35 centímetros. Pelo fato dela ser um pouco mais larga, se ela ficar com 30 centímetros, ela fica parecendo que está atarracada. Então, por isso, eu deixo ela um pouquinho mais comprida, com 35 centímetros. Mas, obviamente, Thaís, nada impede que você use o cano de 100 milímetros para fazer uma luminária de 1,5 metro ou use um cano de 150 milímetros para fazer uma luminária de 15. Isso daí vai de acordo com o trabalho, de acordo com a necessidade do teu cliente, de acordo com a tua necessidade no momento. Tá bom, Thaís? Agora eu vou responder a Jusselen. Olá, boa tarde. Boa tarde, Jusselen. Gosto de artesanato, mas nunca tinha encontrado um que me deixasse com essa paixão e admiração para tentar. Gostaria de tentar. Ótimo, Jusselen. Fico feliz por você. Tente mesmo, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa arte. Para o início, eu vou escolher uma micro-retífica que tenha muitos acessórios ou uma com mais potência no motor e menos acessório. Tenho medo de comprar a com poucos acessórios e depois não achar acessórios compatíveis. Jusselen, querida, você não precisa ter esse tipo de preocupação pelo seguinte. As micro-retíficas, todas elas vêm com um mandril extra, que são mandris de outras medidas. Então, você sempre vai achar os acessórios compatíveis com a tua retífica. Por quê? Porque normalmente é um padrão. As peças para micro-retífica, elas têm um padrão. E fora desse padrão, você tem uns acessórios na ponta da sua micro-retífica que você pode trocar. E quando você troca este mandril na ponta, que é o que segura a lima, que é o que segura a ponta, você tem ele de várias espessuras. No caso, eu aqui, por exemplo, tenho quatro espessuras. Vai uma desde uma fininha, que segura uma agulha, até uma mais larga, que segura as pontas que eu utilizo. Então, com relação à compatibilidade dos acessórios para a sua micro-retífica, você pode ficar despreocupada. Como eu falei anteriormente aqui, a retífica que eu gosto muito de usar é esta que está lá na descrição do vídeo, no Mercado Livre. Eu aconselho você a comprar. Esta retífica é muito boa. Ela tem durado muito na minha mão. A marca dela é forte. E realmente ela é forte. Agora vamos lá para a pergunta da Katiene Albuquerque. Outra dúvida, Guilherme. Como você faz para lixar o PVC por dentro? Katiene, querida, para você lixar o PVC por dentro, basta você segurar a lixa e enfiar a mão dentro do PVC. Você lixa ele por dentro. Eu acredito que não tenha mistério, não tem técnica especial para você fazer isso. Segura a lixa, enfia a mão lá dentro e lixa. Tá bom, querida? Outro problema que tenho é em achar os moldes de bordas para as luminárias. Existe algum site onde a gente pudesse achar? Katiene, querida, isto é um problema que muitos artesões têm. Esta parte de cima, que a gente gosta de fazer, ela toda enfeitada, parecendo uma coroa, ou que tem alguns detalhes, isso realmente é um pouco mais difícil de achar. Porém, aqui no site do Arte Canaã, que está lá na descrição do vídeo, eu vou colocar alguns ali. E eu vou fazer um catado geral pela internet para disponibilizar isso para vocês. Isso realmente é um pouco mais difícil de se achar. Alguns fui eu mesmo que desenhei, porém eu vou colocar isso lá no canal o mais rápido possível para vocês. Então, lá embaixo tem o site da Arte Canaã, que você vai ali no menu em Moldes, e aí tem várias pastazinhas ali. Basta você clicar numa delas que você vai fazer o download de um arquivo zipado, que tem vários desenhos, vários moldes para você trabalhar. Tá bom, Katiane? Bom, meus amigos, então é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso segundo vídeo, do nosso quadro Perguntas e Respostas. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que estão comentando, que estão clicando no like, que estão compartilhando os vídeos. Muito obrigado a vocês. Comentem, perguntem. Eu vou estar aqui sempre disposto a responder. Entra lá na descrição do vídeo, clica ali em mostrar mais. Me adiciona no Skype, porque no Skype a gente vai poder ter um acesso mais fácil, a gente vai poder ter um relacionamento melhor. Então, me adiciona lá no Skype, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando nesse vídeo por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem na paz, fiquem na luz. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.